5 cartões de crédito, eu trouxe 5, poderíamos trazer 10, 15, 20, mas uns 10 maiores cartões eu vou gravar em vídeo, tá? Por mais que a gente fale aqui hoje os 5 maiores, amanhã pode ser que já apareça outro cartão e já mude de posição, tá? Então na data de hoje que eu estou gravando com vocês aqui, dia 3 de junho de 2022, pra ficar registrado, essa é a classificação dos 5 melhores cartões premium do Brasil, tá? Logo em seguida eu trago os 5 melhores em milhas, depois eu trago pra vocês a minha colocação que eu acho pra mim, tá? Então beleza, nós temos aí os cartões na versão premium que é, ele pega a quantidade de milhas, tá? E essa posição que eu estou falando pra vocês, está valendo milhas, salavip e demais benefícios, tá? Pra saber qual foi o ranking, milhas, salavip e benefícios, ok? Então essa é a classificação. Por que que o pão de açúcar não é o número 1 do Brasil? Porque o pão de açúcar, ele é bom pra juntar milhas apenas e poder aí fazer compras internacionais com spread zero usando o IOF normal de um cartão de crédito. Só que em termos de complemento de benefício do Infinity, do Black, é superior ao Platinum. Então é por isso que o pão de açúcar não entra nesse ranking dos melhores do cartão de crédito, no caso, em benefícios, tá? Agora, na segunda posição eu trago os cartões com milhas apenas, tá? Pois bem, o número 1 do Brasil continua sendo o Ducks. Só que nós temos duas vertentes aí para o Ducks. Nós temos o Ducks tradicional, né? Que eu vou até espelhar pra vocês aqui, pra que vocês saibam o que eu estou falando, tá? Então deixa eu abrir pra vocês aqui, que eu não trouxe o meu hoje. Esse cartão aqui, esse Ducks, ele foi lançado, então assim, quando ele foi lançado em março do ano passado, ele estava na promoção seguinte, um ano, no lançamento de um ano do cartão, 5 pontos por dólar gasto, tá? Se o Ducks continuasse nessa pegada, esse Ducks aqui, esse Ducks, com essa pegada, ele seria o número 1 do Brasil batendo o pão de açúcar. Ele bateria esse cartão aqui mesmo sendo o Ducks da forma que ele estava 5 pontos por dólar gasto. Por que que mudou? Porque o Ducks, quando passou um ano, esse cartão aqui voltou ao que ele é. 4 pontos, independente de compra, fixo, 4 pontos por dólar gasto, tá? Pois bem. O dólar, eu vou puxar pra vocês aqui agora, dá uma olhadinha, tá? BCP. Só pra vocês terem noção, tá? Só pra vocês terem noção aqui. O dólar, nos Estados Unidos, pra compra, tá 4,79 P-Tax. Venda, 4,79 P-56, tá? Então, vamos focar no dólar. O dólar, 4,79. Dólar comercial. Vamos pegar o dólar turismo, vamos falar aí 4,90. Então, o dólar, então a cada 1 dólar, ou seja, a cada 4,90, eu ganhava 4 pontos. 5 pontos, desculpa. A cada 4 reais e 90 centavos, 5 pontos. Era assim. Então, hoje o dólar, a 4,90, 4,80. Então, a cada 4,80, ou 4,90, 5 pontos no Ducks. Como inverteu, o Ducks, ele mudou, ele voltou a ser, a cada 1 dólar, 4 pontos. Então, ele continua sendo o melhor cartão do Brasil, devido ao complemento de benefícios, tá? Então, ele tem 4 pontos a cada 1 dólar, os pontos nunca expiram, junto ao programa Curta AI. No Curta AI, eu posso transferir para Latam, Smiles e Tudo Azul, que são os melhores programas que nós temos hoje em parceria, né? Aí, o que aconteceu? Ele é um cartão feito de metal. E, para trazer um benefício a mais para o cartão, eles fizeram o quê? Mantiveram a isenção de anuidade por 1 ano. Então, esse cartão, o Ducks, ele está isento por 1 ano, o titular e os 8 cartões adicionais, grátis, ok? E, ele implantou, quando você pega o cartão, desbloqueia e faz uma compra, quando vai pagar a primeira fatura, você vai ganhar 10 mil pontos bônus, curta AI, tá? Eu não ganhei, porque não tinha na minha época os 10 mil pontos, tá? O Dalton pegou e ganhou. E aí, você tem lá, acesso ilimitado a milhares de salários no mundo, Lounge Key e Pride Pass. Então, Lounge Key ilimitado para o titular, os 8 adicionais e 3 convidados por visita. Acesso ilimitado no Priority Pass, titular, adicionais e 3 convidados por visita. O Priority Pass do Ducks é melhor que o Priority Pass do TPC americano. O Priority Pass do Ducks, ele é o melhor Priority Pass do Brasil. Não existe nenhum cartão aqui no Brasil, Priority Pass, que seja ilimitado, como o Ducks, para o titular, adicionais e 3 convidados por visita. O TPC americano é 2 visitas por convidado, tá? Então, o TPC do Ducks, ele é superior ao TPC do Ducks, o Ducks é superior ao TPC americano, em benefício do Priority Pass, tá? Aí, agora, ficou 4 pontos por dólar gasto, como vocês estão vendo aí. E, o que mais nós temos? Aí, já falei sala VIP do Lounge Key. E, além disso, além da sala VIP do Priority Pass, acesso à sala VIP do Lounge Key, quem é cliente do Ducks tem acesso ilimitado à sala VIP Club em Brasília. Então, a sala do BRB Club, todas elas, são 5 salas VIP. As 5 salas VIP do BRB, o Ducks acessa ilimitado, tanto nacional quanto internacional. E 3 convidados por visita também na sala VIP do BRB Club. Tá? Então, além de acesso ao Lounge Key, Priority Pass, também a sala BRB Club. E o BRB, fiquei sabendo aí, pelas interlinhas, que o BRB tá preparando sala VIP em alguns estados. Então, pode ser que nós teremos novidades aqui em São Paulo, na Bahia também, né? Pode ser, no Rio de Janeiro, né? Se isso acontecer, vai ser top, topíssimo, tá? E aí, vocês estão vendo que entrou aqui agora, o quê? 10 mil pontos bônus quando você ativar o cartão. Tá aqui, ó, tá vendo? E 8 adicionais grátis. Então, nós temos tudo que eu falei pra vocês, estão aí, ó. 100% de isenção na anuidade, no segundo ano, o primeiro ano é grátis, tá? Então, aqui, ó, só pra que vocês entendam, ó. 8 adicionais grátis no primeiro ano, 10 mil pontos de ativação, Premium, porque é um cartão de metal, e isenção na anuidade 100% no segundo ano. Como, Leandro? Se você gastar 15 mil a 19 mil, 999,99, isenta 75% a anuidade desse cartão. Se você gastar entre 20 mil ou mais, isenta 100% a anuidade do cartão. Então, existe um programa de isenção na anuidade, tanto para o titular, quanto os seus adicionais. Vale muito a pena. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem do que o Dunks é capaz de fazer, tá? Só pra que vocês entendam, além do seguro que o Visa Infinity tem, concierge, e tudo mais que o cartão tem, o Dunks, ele te dá acesso ilimitado para o titular, 8 adicionais. Então, vamos lá. 8 adicionais, e eu vou colocar o preço que é o do Private Pesio Lounge aqui, comprando o acesso, 32 dólares, tá? Como é ilimitado, é impossível descobrir isso, porque, a não ser que você fale, não, eu viajo 10 vezes. Você multiplica por 10. Eu vou colocar, geralmente, o que os bancos estão fazendo. 4 acessos, tá? Eu vou colocar 4 acessos só, mas é muito mais que isso. Cada um sabe o tanto que viaja aí. Mas eu vou colocar 4 acessos, tá? Só de eu colocar 4 acessos, 4 acessos, ó, só pra vocês terem, é o titular mais 8, então são 9, tá? 9, opa, 9 vezes 4, 36. Gente, é ilimitado, tá? Então, não tem como fazer essa conta aqui, porque é ilimitado. Mil vezes e tal. Mas vamos fazer 4, que é o que os bancos estão dando de acesso. Se eu pegasse o Santander, que é 2 acessos, e o Bradesco 2 acessos, não tem como, é 4. Vamos por 4, que é o mínimo, do Bradesco, da AXP, né? Então, vamos lá. E você vai falar, Leandro, mas por que 4? Porque, segundo o Itaú, segundo a AXP, segundo o Bradesco, a média de um brasileiro viajar em salas VIPs é 4 vezes ao ano, segundo eles. Então, por isso que existe 4, tá? Antes era 2, agora é 4. Aumentou a quantidade de pessoas viajando, tá? Então, 36 vezes 32 dólares. 1.152, né? 36 vezes 32, 1.152 dólares. 36 vezes 4,97, 5.725 apenas no Priority Pass. Se eu fizer isso com o Lounge aqui, que é o dobro, né? Então, eu teria 5.725, mais, vezes 2, 11.450 que eu economizaria em salas VIPs. Só nisso, porque ele te dá dois benefícios, né? Sem falar o BRB Club, que também cobra pra acessar a sala VIP caso não tenha o cartão adequado, tá? Mas é muito mais a conta que isso, porque não é só 4 que eu viajo, você viaja, né? Então, você usa muito mais que 4 acessos ao Lounge Fee, ao Dragon Pass ou ao Private Pass, tá? Então, o Ducks é isso, tá bom? Então, ele se torna aí, ele é, desde o seu lançamento, o número 1 do Brasil, tá? Desde março do ano passado, ele tá num ano aí, já faz um ano, superior ao primeiro cartão do Brasil. Se eu pegasse o Ducks Eurobike, aí o Ducks Eurobike, ele bate o pão de açúcar. O Ducks Eurobike, no primeiro ano, ele te dá 5 pontos, isenta anuidade também. O Ducks Eurobike, usando a mesma estratégia de pontos por dólar, o dólar a 4,85, a 4,97, é superior ao pão de açúcar. Então, o Eurobike é também o número 1 do Brasil, enfrentando o próprio pão de açúcar, tá? Então, o Ducks Eurobike é melhor em pontos e melhor em premium, que é o cartão. O Ducks Eurobike. Esse Ducks que eu mostrei pra vocês aqui, ele era o número 1 até março desse ano, batendo o pão de açúcar, tá? Inclusive, mostrei essa informação no Black Card Luxo. Agora, o Ducks Eurobike, enquanto ele der 1 ano, ele se torna, enquanto o dólar estiver abaixo de 5, ele é melhor que o pão de açúcar, tá bom? Só pra que vocês entendam aí. Mas como é um cartão difícil de pegar, somente por convite da empresa Eurobike e tal, nem vamos falar dele aqui, tá bom? Em segundo lugar, nós temos aí o cartão do Bradesco Visa Infinity também, mais um Visa Infinity no ranking, a Eterno Feito de Metal. Esse cartão Visa Infinity do Bradesco, no caso, para o segmento Private. Por que, Leandro? Porque para o segmento Prime, Top Tier, a pontuação é 2,5. Aí ele não entra nesse ranking aqui do 5. Quem entra no ranking do 5 é o Prime, desculpa, é o Bradesco Visa Infinity, a Eterno Feito de Metal, do Private, 1 dólar, 4 pontos, tá? Então, vou trazer pra vocês ele também aqui, pra que vocês conheçam esse cartão. Bradesco A Eterno Feito de Metal. Esse Bradesco é tinhoso, hein? Lembrando que nós temos dois modelos de Bradesco, tá? O Bradesco Prime, Top Tier, e o Bradesco Private. Esse que eu trouxe pra vocês é o Private, tá? Esse que eu trouxe aqui é o Private, tá? Se eu quisesse trazer o Prime, ele não entraria nos 5 maiores hoje, tá? Então, vamos lá. Só pra vocês entenderem. Esse cartão, ele é somente por convite para segmento Private. Private é o segmento superior ao Prime Top Tier. Pessoas que tem aí 4, 5 milhões investido com o Bradesco ou mais, tá? Aí, nem se fala em renda. É cliente Private, nem se fala em renda. Fala em investimentos, tá? Esse cartão também é feito de metal. Contácteles, exatamente como o Ducks, tá? Pontuação bate com o Ducks, 4 pontos por dólar gasto, igual o Ducks hoje. Então, ele tá em pontos para o Private contra o Ducks. No entanto, esse cartão aqui, ele te dá acesso, além do Lounge Key e Dragon Pass, que eu já vou explicar, ele dá acesso também às salas VIPs do Bradesco Cartões, tá? Esse cartão, ele te dá aí pra vocês, como vocês estão vendo aí, acesso ilimitado no Lounge Key e no Visa Airport Company, quanto o Ducks no Lounge Key e Private Pass. O do Bradesco é acesso ilimitado para o titular, três adicionais grátis e doze convidados por ano, por ano, no cartão Lounge Key. No Dragon Pass, ele te dá o titular, três adicionais grátis e doze convidados por ano no Dragon Pass. O Ducks é três convidados por visita, superior ao ano, tá? Então, o Ducks, eu posso levar três, três, seis, nove, doze, quinze, quantos eu quiser por visita. Três por visita, tá? No Lounge Key e três por visita no Private Pass. O Private do Bradesco é doze por visita no Lounge Key e doze por visita no Dragon Pass, vinte e quatro, tá? Por cartão. Então, três adicionais vezes doze, vezes doze, tá? Então, seria isso o Private do Bradesco. Aí, ele fica em segundo lugar, tá? E aí, se você tentar usar o décimo terceiro convidado, vai pagar trinta e dois dólares, que é como eu mostrei pra vocês, tá? Os pontos nunca expiram levando para o Livelo. Tá certo? E Concierge, pontuação que eu tô mostrando pra vocês aqui, no caso do Private. Tá certo? Então, esse é o Visa Eterno do Bradesco, feito de metal. É um cartão, também, mais difícil de conseguir, porque ele só é exclusivo para o Private. Esse modelo aqui. Tá? Não confundam o Prime Top Tier com esse cartão aqui. Esse é somente para o Private. E essa pontuação máxima, somente para o Private. O Ducks é independente do segmento. Se você tá no varejo ou no Milênio Capital, você tem o Ducks com pontuação de 4 por 1. Tá? Então, o segundo colocado fica o Eterno do Bradesco. Em terceiro lugar, chega agora, chegando, o Santander Unlimited, que é esse daqui. Esse cartão do Santander, ele chega com 2.6 pontos por dólar gasto nacional e 3 pontos internacional. Tá? O Visa e o Infint do Limita do Santander. Com essa novidade, ele vem para terceiro lugar. E aí nós temos... Eu não estou falando a dupla oferta, tá? Se nós colocarmos a dupla oferta, logicamente que ele tá ali no páreo e o terceiro, o quarto lugar para chegar perto dele, fica distante. Se eu usar o Black como dupla oferta. Porque no Santander, eu não posso deixar de falar isso, que eu tenho como ter a dupla oferta. E eu sou um cliente dupla oferta. Eu tenho o Limiter Visa e o Limiter Black. Como eu tenho os dois e você isenta a anuidade de um, só paga de um, teoricamente, eu não pago nem um nem outro. Mas você pagaria a anuidade de um, pelo menos. Só que na divisão da anuidade para dois cartões Black, um Infinity e um Black, você pagaria 600 e pouquinho. Então, 645. É barato pelo que ele oferece. Acesso ilimitado à sala VIP do Lounge aqui, para o titular e para os seus cartões adicionais. 7 adicionais inteiramente grátis. Então, acesso ilimitado ao titular, 7 adicionais, junto ao Lounge Key e 8 convidados por ano, 8 convidados por ano na sala VIP do Lounge Key. Acesso ilimitado ao titular, os 7 adicionais grátis e 8 convidados por ano no Dragon Pass. Então, eu teria esses benefícios também, junto ao Dragon Pass, através do Visa Airport Company. Os pontos nunca expiram nesse cartão. Então, eu teria pontuação ao Esfera. E do Esfera, eu posso transferir para os parceiros, caso eu queira. Só para vocês terem ideia, esse daqui é o meu cartão, que eu fui hoje na sala VIP e usei ele. Esse é o Visa Limited do Santander. Vou colocar uma bolinha no acesso, só para vocês verem ele aqui. Espera aí. Pronto. É assim que você vai enxergar o cartão Limited do Santander. Escrito Santander aqui em cima. O nome Santander. Aqui também. Dragon Pass, a validade. Opa, a validade. Aqui é o QR Code que você mostra para o atendente. E aqui embaixo, os acessos do Língua, tá? Então, é 8 acessos por ano, por convidado. Tá? Por ano. Convidado, não. 8 acessos por ano. Tá bom? Então, 8 acessos por convidado por ano, tá? Visita grátis convidados, 8. Ilimitado titular e adicionais. Ok? Dando para o Visa Impinit do Santander, a terceira posição. De novo, se eu colocar o Black na dupla oferta, também acaba sendo vantajoso. Anuidade do Ducks é R$ 1.500,00. Isenta daquele jeito que vocês viram. O Bradesco é Eterno, a anuidade, se eu não me engano, é R$ 1.600,00 e pouquinho. Não tem problema de isenção. O Santander, o Língua, para solicitar o cartão é R$ 30.000,00 de renda. Isenta com R$ 20.000,00 de gastos mensais. Tá bom? Maravilha? Show! Toc, toc, toc. Beleza pura. Então, eu trouxe para vocês... Lembra que eu falei a pontuação? A pontuação e Salavitz. Então, por isso que vocês ouviram a classificação. O Ducks, o Bradesco é Eterno do Private e o Santander, o Língua, 2.6. Em quarto lugar, vem o Banco do Brasil Autos, feito de metal. O Autos do Banco do Brasil, ele vem também na posição entre os... Observam vocês que os cinco melhores cartões do país é Infinity. Você vai ver o próximo agora. Ducks é Visa Infinity. Bradesco é Eterno, é Visa Infinity. Santander, Visa Infinity, o Limited. Em quarto lugar, o Visa Infinity do Banco do Brasil Autos, feito de metal. Vou trazer para vocês aqui também ele. Vamos lá, senhor Leandro. Vamos. Então, vamos lá. Esse cartão aqui, o Autos do Banco do Brasil, ele tem qual benefício? Eu vou levar em consideração, pessoal, que... Não sei se vocês observam, que ele tem um asterisco. Não sei se dá para você observar. Do lado direito, eu vou circular para vocês verem. Eu estou levando em consideração esse asterisco aqui, tá bom? Esse asterisco em cima do número 4. Por quê? Que eu vou explicar para vocês. O BB Autos, ele pontua, no primeiro ano de lançamento, 4 pontos por dólar gasto. Porém, o Banco do Brasil manteve, por tempo indeterminado, 4 pontos. Ele prorrogou, solicitando o cartão, 4 pontos. Com certeza, não foi sucesso nenhum. Porque ninguém vê esse cartão rodando. E eu perguntei lá na Sala Plaza se o Banco do Brasil, alguém usa lá. Raramente vê cartão do BB Autos. Vê muito XP, vê Ducks. Falaram do Bradesco, inclusive o Aeterno, mas do Banco do Brasil ninguém vê. É raro. Eu conheço uma pessoa que tem, que é o Clóvis. Uma pessoa. Então, esse cartão, ele pontua no primeiro ano, 4 pontos com esse asterisco que está aqui embaixo. Para vocês verem. Após esse período, a conversão será 1 dólar 2.5. Então, como eu estou levando em consideração que a pontuação dele já acabou, e não sabemos até quando vai continuar, eu vou levar, tá? Eu vou levar, então, que a pontuação dele é fixa 2.5. Se o BB manter ele 4 pontos, então o Banco do Brasil ultrapassa o Bradesco Aeterno. Tudo bem? Beleza? Se o Banco do Brasil mantiver 4 pontos por dólar gasto, que eu não sei se vai manter, acho que não, esse cartão ultrapassa o Aeterno do Bradesco. Beleza? Show? Se isso permanecer. Tem um asterisco dizendo que não. Tá aqui, ó. 2,5. Ó. 2,5. Ó. De novo. Por dólar gasto. Com o asterisco do lado. Tá bom? Só pra vocês saberem. E aí, os benefícios quais são? Os pontos no que expiram, nivelam. Lounge Key ilimitado para o titular, adicionais e 100% convidados. É igual uma cooperativa. No Dragon Pass, acesso ilimitado para o titular, os adicionais e todos os convidados. Tá? Então, esse cartão também, ele vem com tudo. Se ele manter 4 pontos, ele bate o Bradesco Aeterno. Devido à pontuação, segundo o critério Salavip. O Bradesco é 12% para o convidado. 3 adicionais. Esse cartão, além disso que eu acabei de falar, isenta anuidade com 25 mil ou mais de gasto. Também tem um programa de isenção. Como o Dux é 20 mil e isenta 100%, esse daqui 25% isenta também anuidade. Tá? Beleza? Show? Então, em quarto lugar, para o Autos do BB, que é esse cartão feito de metal. Ou seja, o primeiro cartão é metal, é o Dux. O segundo cartão, eu poderia colocar o Aerobike ou o Visa Dux como segundo, mas vamos tirar o Aerobike de lado. Primeiro cartão, Dux de metal, Visa Infinity. Segundo, o Aeterno do Bradesco, também de metal, Visa Infinity. O terceiro, o Santander Unlimited, que não é de metal. É o primeiro plástico que aparece no ranking dos 5. Em quarto, vem metal de novo, o Autos do Banco Brasil. E em quinto lugar, o Unicred, a primeira cooperativa que aparece no ranking aí, dos 5 melhores cartões do Brasil. O Unicred, ele entra, ele estava em quarto lugar, ele foi para quinto, devido o Santander ter subido. Então, esse cartão vem para 5ª posição. 5ª posição. Pontuação desse cartão. É do Unicred, Visa Infinity, tá? Então, dos 5, eu tenho 3 cartões. Dos 5 melhores cartões, eu tenho 3. Tá? Dos 5 melhores, eu tenho 3. Dux, primeiro. A Eterno, eu não tenho. Segundo. Terceiro, o Limit, eu tenho. Quarto, Autos, eu não tenho. E quinto, é o Unicred, eu tenho. Então, os 5 melhores, eu tenho 3. Tá? E esse Unicred, a pontuação é 2,2 pontos, junto ao programa do Unicred de prêmios. E, se você gastar entre 15 mil ou mais, é 2,5. Esse cartão, o spread dele é 0 Petax. 0% compras internacionais, usando o cartão de crédito comercial, é o dólar dele. Todos os outros cartões, os 4 primeiros, o dólar é o turismo. Tá? Esse é o dólar comercial. É o mais barato. E a taxa Petax dele, o spread é 0. Tá? Outra coisa desse cartão, é que ele tem o programa de isenção de anuidade. É 25%, 50%, 75% e 100% através dos gastos mensais. Tá? E também tem, dependendo da cooperativa, um ano grátis, ou 6 meses, dependendo da cooperativa também, fazendo débito automático, comprando consórcio e tal, também isenta a anuidade naquele ano que você fez o produto com eles lá também. Tá? Também existe essa possibilidade com esse cartão. Tá? Acesso ilimitado no lounge key para o titular, 5 adicionais, não é grátis, para o titular, 5 adicionais, não é grátis, e 1 convidado por visita. 1 convidado por visita, no lounge key. Acesso ilimitado para o titular, 5 adicionais, e 1 convidado por visita, no Dragon Pass. Tá? Então esse cartão também, todos eles, com exceção do civil do Dux, todos os 4 depois do Dux, é lounge key e Dragon Pass. O Dux é o único com private pass. Beleza? Beleza? Então, maravilha? Show? Então, por exemplo, como que pega o Autos do Banco Brasil? 4 milhões para cima. Como que pega o Aeterno do Bradesco, esse metal, esse mais poderoso? 5 milhões para cima. E torcer por ser convidado ainda. Então, nós temos aí os 5 maiores cartões em benefícios e milhas do país. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.